Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração de redes Windows. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com o servidor DHCP no Windows Server 2012. Vale lembrar que na aula passada a gente trabalhou com o servidor DHCP, que fornece IPs pela rede, né? Utilizando um roteador. Hoje a gente vai trabalhar com o próprio Windows Server e a gente vai configurar o servidor DHCP no Windows Server, tá? Então a gente vem aqui na administração, no gerenciador do servidor. Todo mundo aí abre o Windows Server, liga e abre a tela gerenciador do servidor. Vocês vão na opção adicionar funções e recursos. Estou aguardando todos estarem no jeito, eu ia me avisar que estão no jeito. Obrigado. Beleza, todo mundo? Pode estar no jeito, podemos conversar. Vai respondendo no chat ou abre o microfone e fala. Pode. Samuel, dá no jeito? Sim. Laudan? Então... E aí E aí E aí Pessoal, continuando aqui, ó Vamos lá Bernardo, seja bem-vindo Bernardo, você tem que chegar na aula Mais cedo de todo mundo E Não pode chegar esse horário Você entrou e já tinha 12 minutos Tudo bem? Tudo Então chega no horário cedo Todo dia eu começo a usar a aula 13h10 Se por acaso eu for alterar A dar a hora de começar Eu vou avisar Falar assim, olha, a aula hoje vai começar 13h20 13h30 Mas então você tem que estar aqui no horário Não pode atrasar Por quê? Porque, por exemplo, agora eu vou ter que repetir tudo Que eu acabei de falar, né? Então, o que você tem que fazer? Ligar a máquina virtual Entrar na máquina virtual E acessar essa tela aí, ó De administração de servidor Você já está com ela no jeito? Só um minuto, eu vou arrumar ela Viu? Aí vai ter que esperar mais uns 10 minutos Até você arrumar Então, você tem que chegar no horário Quer dizer, todos têm que chegar no horário Mas, especialmente, você tem que chegar no horário Né? Essa tela está aqui, ó Já passa o Tio O NDSC seu aí também Para eu já ir te ajudando Porque senão Nós vamos demorar demais Se toda aula eu tiver aqui Esperar você chegar Para depois explicar de novo Eu não concordo, não Beleza? Só para deixar claro E aí Obrigado. Beleza, você tem que estartar a máquina virtual, né? E conectar nela e deixar ela nessa tela aqui, ó. Aqui, ó, você vai em gerenciador do servidor e deixa nessa tela aqui. Vamos esperar o Bernardo um pouquinho, gente. E aí 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 Pode falar E aí E aí E aí E aí E aí E aí para eu avisar para o senhor que ele não está participando da aula hoje porque o computador dele estragou. Beleza. Fala que ele pode arrumar, porque precisa, né? Bernardo, tem que logar na máquina, né, Bernardo? Logar e deixar na tela, né? Tem que conectar. É, mas não é aí, não. Não é aí que loga, não. Tem que abrir a conexão. Usando conexão área de trabalho remota, essa televisãozinha aí, isso. Isso, Bernardo. É, mas não é aí. Deixa eu mexer, Bernardo. Pode deixar quieto. Deixa eu colocar aqui. Parece que não está dando certo. Esse é o problema, entendeu? Toda aula, você já tem que abrir e conectar, porque isso leva tempo, entendeu? Aí nós temos que esperar você conectar. É um processo que você poderia já fazer. Você liga o seu computador, ele é limpo. Então, como ele é limpo, você já pode fazer isso todo dia. Todo dia tem que abrir o Windows Server 2012 na aula de quinta-feira. Olha, esse é um procedimento que você tem que fazer, não adianta, né? Então, tem que aí esperar, aí demora. Já tem, ó, para você ver, tem dez minutos já, desde o início. E aí, ó, para você ver, tem dez minutos já. E aí, ó, para você ver, tem dez minutos já. E aí, pessoal, aqui, ó, já vou fazendo o do Bernardo, que a máquina dela é um pouquinho mais lenta, e aí a gente vai basear na dele, né? Para poder... desempenhar essa tarefa, que é a instalação do servidor DHCP. Isso. Aí, aqui, ó, Bernardo, vamos prestando atenção. O que nós vamos fazer, ó? Está carregando ali, nós vamos em gerenciar, né? Aqui à esquerda, adicionar funções e recursos. Eu vou ter que esperar ele terminar de carregar aqui primeiro, né? Gerenciar, adicionar funções e recursos. Todos estão acompanhando aí? Sim. Beleza. O que nós vamos fazer, então, hoje? Samuel, só me lembra aqui o que nós vamos fazer. A aula passada a gente tinha mexido com HTTP fora, agora a gente vai fazer dentro. É, a gente... Mas não é isso, não. Como é que chama? O que nós vamos instalar? Esqueci o nome. Isso, Samuel. Servidor... De... HCP? É, servidor DHCP, isso. Beleza. Bernardo, o que nós vamos instalar aqui agora? Bernardo, está me ouvindo? Estou te ouvindo, professor. O que nós vamos instalar? Servidor DHCP. Isso, seu garoto. Parabéns. Vamos lá, então. Próximo. Tipo de instalação. Instalação baseada em função ou recurso. Próximo. Servidor Bernardo. Próximo. Que é o servidor onde a gente vai instalar. E aqui eu vou procurar, né? Pelo servidor DHCP. Aqui ele é... Aqui, né, Bernardo? É. Beleza. Aí ele vai mostrar o que vai ser instalado, que é ferramenta de administração de serviço remoto e ferramenta de administração de funções. A gente vai em adicionar recurso. Beleza. Vai em próximo. Essa opção de recursos não tem necessidade, que a gente já vai instalar. Porque não é um recurso específico. Próximo. Aí ele vai realizar aqui a instalação nesse momento. É um forno de Sinect Sinect. É bem tranquilo. É um forno de Sinect. 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 Beleza, enquanto o do Bernardo vai indo ali Eu vou fazer a instalação no meu Então, ó Entrei aqui Gerenciar, adicionar funções Próximo Instalação baseada em recursos Nesse servidor aqui, que é o meu servidor Eu vou lá e vou marcar a opção servidor de HCP Próximo, 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 próximo Instalar Bernardo, pode desativar seu microfone Enquanto a gente vai progredindo Aqui na instalação, tá? Tá me ouvindo, professor? Tô, tô te ouvindo Beleza Aqui, ó Ele tem um aviso À direita Aqui em cima Que ele informa, ó A configuração É necessária Então, eu vou clicar aqui em configuração Mas eu queria esperar vocês Pra mostrar isso pra vocês Entendeu? Então, na hora Na hora que todo mundo tiver com essa exclamação aí E essa bandeirinha com a exclamação Aí a gente continua Então, eu vou clicar aqui em cima Então, eu vou clicar aqui em cima O Bernardo ainda está em execução aqui, ó Instalação iniciada Mas ainda Como é que é aqui? Peraí É, mas ainda não terminou, não Ó, o Volta está no jeito O Glauton está no jeito Armando também Samuel É que está pronto Está pronto? Espera o Bernardo um pouquinho ali Pra ver se vai finalizar o dele, né? Então, eu vou clicar aqui em cima 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 Pessoal, está quase, tá? Ok Então, eu vou clicar aqui em cima E aí E aí Obrigado. 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 Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, beleza. Então, nós vamos na configuração do servidor DHCP. Tá, beleza. Ferramentas. Aí, vocês vão vir aqui na opção DHCP. Aí, aqui ó, eu tenho o servidor DHCP aqui, eu tenho o IPv4. E aqui eu vou criar o meu servidor, tá? As opções do meu servidor. É aqui. Por favor, abrem essa tela aí, tá? Então, repetindo, ó. Ferramentas. Servidor DHCP. Abriu a tela do servidor DHCP. Beleza. Vocês vão ir no IPv4, tá? E vão adicionar um novo escopo. Aí tem assistente para novos escopos. Tá? Vão clicar em avançar. Aqui, ele tá pedindo uma descrição desse escopo. A gente vai colocar aqui um nome com seno IFTM. Deixa eu botar aqui. IFTM, tá? Pode todo mundo colocar IFTM. Aqui ele fala o endereço inicial, tá? O endereço inicial que eu vou colocar aqui vai ser 192 ponto. Essa definição é o intervalo de endereço IP. Então, na aula passada a gente usou de 50 a 60. Vamos usar o mesmo intervalo nessa aula, né? 192.168. No meu caso aqui, ponto zero. Ponto 50, né? Isso na minha rede. E o endereço final é 192.168.0.60. Por exemplo, na rede de vocês, vocês vão ter que observar essa questão, né? Porque, às vezes, a rede de vocês, ela aqui é um... No caso específico, por exemplo, da rede do Bernardo, né? A rede do Bernardo... Ah, ó. Que terminou. Vamos fazer aqui do Bernardo. Configurações DHCP concluída, né? Então, confirmei aqui, ó. Instalação. Fechei. E agora, Bernardo, a gente vai em ferramentas e vai em DHCP. Isso. Abriu aqui, né? Aí, aqui agora, ó. Deixa eu só chegar aqui um pouquinho pra cá. Tem um pouquinho mais de espaço pro lado de cá. IPv4. Avançar. Cliquei com o botão direito. Novo escopo. Avançar. Vou colocar aqui FDN. Vou em avançar. Aí, eu vou colocar a referência aqui como sendo o IP do Bernardo. 192.168.10. Aí, no caso dele é 10, né? A rede, ponto 50. E aqui, 192.168.10.60, né? E a máscara de rede é essa aí, ó. Comprimento 24. Máscara de subrede. 255, 255, 255. Equivalente ao comprimento 24, né? Vou em avançar. Aqui, ó. Tem uma opção pra excluir endereços, né? Se quer algum endereço que você não quer distribuir na sua rede, aí você coloca ele ali. Ficou claro? Vou te dar um exemplo, Samuel. Você tem uma impressora e essa impressora tem um IP fixo. Aí, você exclui ele aqui, entendeu? Uhum. Entendi. No nosso caso aqui, nós vamos dar um exemplo aqui. Só pra adicionar, né? A gente vai excluir nesse servidor DHCP, 192.168. Ponto. Vou colocar aqui. Vou excluir oito endereços IPs. Só como exemplo, né? 192.168.10. O 52, eu vou excluir até o 168.10.60. Então, assim, eu vou, basicamente, eu vou distribuir quantos IPs só? Dois. Dois. Exatamente. Então, o meu servidor DHCP só vai distribuir dois IPs. Vou clicar em avançar. Aqui, ele fala o tempo de concessão, né? Que é a duração dos IPs. Ele tá programado pra oito dias. Isso pensando numa rede mais sólida, né? Pensando numa empresa. Aí, você pode colocar um intervalo maior. Então, a gente não vai colocar oito dias. A gente vai colocar aqui um intervalo de duas horas. Só que a pessoa vai ficar com o IP. Vou em avançar. Aí, ele tá falando aqui o seguinte, ó. Você precisa configurar as opções DHCP mais comunas que o cliente possa usar ao expor. Beleza. Vamos configurar. Aqui, ó. Ele tá colocando pra mim o que que o servidor DHCP vê. Veja que aqui é um pouco diferente do servidor do roteador. Ele tá falando pra mim o servidor DHCP fornece o IP, mas ele fornece também outras quatro informações. Né? Que é a máscara, que é o DNS primário, que é o DNS secundário e é o Gateway. Por quê? O servidor DHCP, ele fornece aonde que é a internet do cara, aonde que é o DNS do cara e qual que é a máscara do cara. Então, essa configuração eu tenho que fazer. No caso do roteador, não tem necessidade da gente fazer essa definição, por exemplo, do Gateway. no caso específico do Bernardo, o Gateway dele, a gente vai olhar aqui, ó. Bem de boa aqui, ó, o Gateway dele. Ó, Gateway padrão é 1.10. Né? Então, aqui, ó, eu vou adicionar o meu Gateway, que é, na minha rede, o meu Gateway é 1692.168.10.10. Esse é o Gateway. Né? Então, eu vou adicionar o Gateway da minha rede. Como é que eu descobri o Gateway? Pelo efeito config aqui dessa máquina que tá na rede. É o roteador dele, o roteador dele é o 10. Ele aqui é o Gateway. O que que é Gateway mesmo? Alguém pode ajudar? Se não me engano, é o primeiro endereço. Não. É o número de endereços. Não, o Gateway. Gateway significa portão, portal, né? É. É um portal. O que que é um portal? Ele te conecta a um outro mundo, não é isso? Vocês que já gostam de jogar? Então, Gateway aqui é isso. Qual é o endereço IP que me conecta com o mundo? É o do Gateway. O Gateway é que conhece o mundo. Eu conheço só a minha rede interna. O Gateway é que conhece. E o Gateway é o roteador, né? Na maioria dos casos. Tanto é que ele tem duas placas de rede, pelo menos. Por que, Samuel? Que ele tem duas placas? Pra que quando uma cai, tem a outra de reserva? Não. Não, Samuel. Pra você conectar. Você tem um equipamento que conecta dois mundos. Ele tem que ter duas entradas, entendeu? Um é a rede local. E a outra é a rede externa. No meu caso aqui, ó. Na minha internet. Isso é muito importante vocês saberem isso, tá? No caso específico da minha internet aqui, ó. 192.168.0 é o meu gateway. Esse é o meu gateway. Aqui, ó. Eu estou conectado... na rede chamada internet, aqui, e nessa rede internet, eu tenho o endereço IP 100.65.19.97 Então eu tenho esse endereço aqui de internet, e eu tenho um endereço local aqui, que é o meu, que é da minha LAN. Então, o que esse TP-Link faz? Ele faz essa conexão entre essa LAN e a internet. Então é por isso que a gente chama de Gateway. O roteador é o Gateway porque ele faz isso. Eu pego a minha rede local aqui da minha casa, que tem os computadores, tem a Smart TV, tem os celulares, que estão na rede César Couto e na LAN César Couto. E conecto isso na rede, no meu caso aqui, da Onet. E aqui está o endereço da Onet, aqui, ó, com os IPs dela e etc. E aqui o tipo de conexão que eu estou conectado, né? Eu estou conectado via PP ou E, né? Essa que é a é a minha e o meu tipo de conexão. Então, o roteador, ele é exatamente esse Gateway. Aqui, no caso específico aqui, eu tenho que colocar, né, quem que é o Gateway pra quê? Pra todo mundo que eu fornecer o IP, todos os equipamentos, saibam quem que é o Gateway da rede. Então, o servidor DHCP, ele fornece IP, mas ele fornece também quem é o Gateway. Ficou claro? Sim. Porque se eu não fornecer o Gateway, Samuel, aí, na hora que o celular pegar o o endereço IP, né, ou o computador pegar o endereço IP, ele não vai saber aonde que é a internet. Entendeu? Sim. Ó, seleciona o servidor de nomes, né, de domínio e DNS. Esse servidor aqui, a gente vai deixar esses padrões aqui, que é o do Google, o 8.8 e o 8.4, tá? Vamos deixar eles como padrão. Esses servidores do Win, não precisa preocupar, isso é pra redes Windows, tá? não precisa preocupar com isso. E aqui, ele tá perguntando agora se eu quero ativar o escopo. Quero. Eu vou concluir. Beleza. Então, ó, eu tenho uma máquina aqui na minha rede, né, que ela não tem aqui, ó, o escopo é, tá definido, ele chama IFTM aqui, eu tenho aqui um pool de endereços, que é do 50 ao 52, né, eu tenho alguns excluídos aqui, ó, eu tenho 50 ao 51, e aqui eu tenho os excluídos, aqui eu tenho reservas, se eu quiser adicionar reservas, né, e aqui eu tenho as concessões ativas, até o momento não tem nenhuma concessão ativa, mas a minha rede já tá com o servidor de HCP. Na verdade, eu tô com dois servidores de HCP aqui, né, eu estou com o servidor de HCP do roteador e o servidor de HCP do Windows Air, então, deixa eu voltar aqui pra minha tela, Bernardo, eu fiz a configuração aí, agora eu vou fazer de novo aqui o processo na minha máquina. Então, vamos lá, ó, aqui tá os IPs, avançar, os que eu quero excluir, que é o 192.168, essa exclusão aqui não é pra, não tem necessidade de fazer, eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês, né, então, ó, 192.168.0.60, né, vou adicionar essa exclusão, avancei, a minha concessão vai demorar duas horas, eu quero configurar o meu gateway 192.168.0.1, né, que é o meu gateway, final 1 do Bernardo era 10, aqui eu vou manter esse DNS, servidor zoom, eu não vou fazer configuração, eu vou ativar o escopo, concluir, beleza, então agora eu tenho um servidor de HCP na rede, né, tá aí disponível, bacaninha, na verdade eu tenho dois, dois servidores de HCP, esse que tá aqui e o do roteador, né, aí o que que eu vou fazer? Eu vou lá no roteador agora, no meu roteador, e vou na opção de servidor de HCP, aqui, ó, ele tá aqui, né, o servidor de HCP, e eu vou desabilitar o meu servidor de HCP, e vou mandar salvar, então ele tá desabilitado, na minha rede ele tá desabilitado, beleza? Aí agora, ó, eu vou liberar o IP, igual a gente fez da outra vez, né, eu vou aqui no IP config, só pra eu ver o meu IP aqui, o meu IP aqui é, hoje ele tá no final 106, e eu não tô conectado a nenhuma rede Wi-Fi aqui, ó, sem conexão Wi-Fi, né, aí agora, ó, eu vou dar o IP config barra release, né, pra liberar o IP, e vou dar o IP config barra renew pra pegar um novo IP, vamos ver se vai dar certo. tá demorando um pouquinho aqui, mas vamos ver se vai dar certo. O Wi-Fi meu tá pegando, ó, se você observar aí, o Wi-Fi, ele já tá conectado, né, aqui ele deu um erro aqui, não sei se vai dar certo, ainda tá executando aqui, vocês tão ouvindo aí, pessoal? Estamos sim. Sim. Deixa eu só abrir aqui, deixa aquilo ali executando, deixa eu só abrir um outro prompt. vamos ver aqui, só pra gente, ah, peraí, liberou, e abrir e executar, aqui, ó, vamos ver como é que tá o meu IP, deixa eu dar um IP config aqui, pra mostrar pra vocês. Ó, a minha máquina não pegou IP, tá, não deu certo até agora. Eu tô rodando aqui, vocês não tão vendo aí, mas a minha máquina não pegou, ela não identificou nenhum servidor da HCP na rede, tá, eu vou colocar um IP fixo aqui pra mostrar pra vocês, pra eu voltar pra rede, pra eu poder mostrar pra vocês, tá, mas ela não pegou nenhum IP, por isso é que vocês não tão vendo aí, ela não, não conseguiu pegar um IP, tá, tô tentando fazer com que ela pegue o IP aqui. Aí, ó, já até perdeu a conexão, mix, Amém. É, eu ainda não consegui, pessoal. Estou vendo o que pode ser aqui no meu servidor DHCP. Não, não consegui. Obrigado. 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 Pessoal, veja só, na hora que eu fiz ali, ele não deu certo, ele não pegou como meu notebook ficou fora da internet, mas agora ele pegou, se você observar, ele é um contador que está na rede, ele está com o IP concedido aqui para o laptop César, então eu consegui mostrar que a conexão foi efetuada, ele forneceu um IP na rede, está vendo aqui, os 50 e os 51, eles foram concedidos, entendeu? Sim ou não, galerinha? Sim. Então, aqui mostrou nas concessões ativas que teve um contador, que é o laptop César, que pegou o IP dele. Beleza? Então, mostrando que agora, aí agora, o meu computador está conectado, né? Só que aí, por algum motivo, eu não consegui acessar a internet, ele chegou a pegar o IP, mas na hora que eu fui executar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o CMD aqui, eu fui dar um IP config, eu não consegui visualizar ele aqui, ó, tá? Aí eu vou fazer de novo o procedimento, beleza? Vamos tentar de novo. Então, eu vou lá, ó, no servidor DHCP, vou abrir ele aqui, vou mudar o escopo, tá? Ah, vou reconfigurar ele aqui, deixa eu ver. Eu vou excluir isso aqui, aumentar um pouco aqui a minha capacidade de colocar IPs na rede. Essas concessões ativas, eu vou excluir todas, ou seja, eu não concedi nenhum IP, está tudo excluído. A faixa é essa aqui, né, de 0.50 a 0.60, beleza? Beleza, e agora eu vou entrar lá na minha rede, aqui, vou desabilitar o servidor DHCP. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então, eu vou brincar no meu roteador, mais uma vez, vou concluir ações de LAN, em habilitar, vou desabilitar. Aí eu não tenho servidor DHCP na rede, né, eu não estou com servidor DHCP na rede, tá? Salvei, ó, então agora qualquer celular que entrar eu não consigo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou no meu celular aqui, deixa eu ligar a minha câmera, para ver se vocês conseguem visualizar o meu celular, peraí, vamos tentar pelo meu celular, tá? Deixa ele aí primeiro, está desabilitado. Deixa eu ligar a minha câmera aqui. Deixa eu ligar a minha câmera aqui. Isso, aqui eu vou conseguir mostrar para vocês. Só um minutinho aí. Vejam só que homem. Aqui, ó, eu vou desconectar, tá? Eu vou esquecer essa rede. Então, ó, quero só mostrar para vocês. Opa, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, eu não estou conectado a nenhuma rede. Então, o Wi-Fi está ligado. Beleza, opa, peraí, peraí. Isso, aí, ó. O Wi-Fi está ligado, certinho, perfeito. Agora eu vou conectar. Conectei, vamos ver se ele vai conectar aqui. Qual que é o endereço que ele pegou? Olha aí para mim, ó. Sem interromper, peraí. Vocês conseguem ver? Dá para ver, não, né? Acho que é 0,51. Está parecendo meio embaçado. Exatamente. Então, ele está, pegou o 51. Então, meu servidor DHCP agora, ele está funcionando, né? Só que, engraçado, ele não pegou o roteador, por isso é que ele ficou sem internet. O roteador aqui embaixo, deixa eu, peraí, voltar a luz. Está vendo? Está em branco. A parte do roteador está em branco. Beleza. Então, ele não pegou o roteador. Repetindo, ó. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Ele dá uma compensada na câmera, né? O roteador está em branco. Por que que essa porcaria não pegou o roteador? Vamos entender aqui a lógica, né? Olha, ó. Concessões ativas. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Olha, está vendo? César Gold, iPhone. Beleza? Ficou claro? Então, funcionou. E agora, o que eu tenho que mostrar para vocês é por que que ele está sem acesso à internet. Isso é que eu quero. Está sem roteador. Vamos lá de novo, ver a configuração, por que que ele está sem roteador. E agora, o que eu tenho que mostrar para vocês é por que ele está sem roteador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer o seguinte, eu vou excluir e criar de novo. Não vi aqui a opção de eu alterar esse escopo, sabe? Vou criar um outro aqui, vamos ver se eu consigo. Vou até mudar, 192.168.0.60, eu vou fazer diferente. E vou colocar até o 0.0.70. Não tem exclusão, deixei 8 dias, vou realizar a configuração, 192.168.0.1. Será que eu não acionei? As vezes eu fiz muito rápido e não coloquei ele aqui, sabe? Beleza, tá aqui o escopo criado. Aqui tá as concessões ativas. Aqui tá as concessões ativas, não tem. Aí eu vou esquecer a rede de novo, né? E vou mandar conectar de novo. Vamos ver se ele vai pegar agora. Beleza. Agora deu certo. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tem aí? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um... Eu não consigo dar um print aqui não, né? Vou dar um print aqui e vou colocar lá no grupo. Que aí vocês vão ter certeza... Que o meu deu certo. Esse print aí vocês podem fazer na prática de vocês, tá? Vou até colocar lá no grupo e escrever aí, ó. Print. Mostrando que o IP foi... Concedido pelo servidor DHCP do Windows Server. Vocês terão que fazer isso para o trabalho. Agora ele tá no jeito, né? Agora ele... Ele já concedeu, ficou com a caninha, né? Olha lá, ó. Se eu atualizar aqui, ó. Eu peguei o IP... 60, né? O meu celular. E aí, quem é o... Quem é o... Quem é o... Quem deu o IP aí agora, né? Foi o... A minha máquina, né? O 21 aí, que me forneceu o IP. Se eu fizer isso aqui agora, com esse, vai dar certo. Se eu liberar o IP aqui, ele vai pegando o outro IP, com acesso à internet. Liberou. Renovou. Renovou. Só esperar ali para ver se vai dar certo. Beleza. Deu certo. Vamos ver aqui o meu IP config agora. 61. Beleza? É isso aí, galerinha. Esse aqui é a nossa prática. Mesmo que o seguimento, só que... Aí, só para provar que foi o 21, né? Aqui, ó. IP config barra all. Aquele barra all. Ele me dá quem forneceu o servidor de HCP. Quer ver, ó? Então, vamos lá. Adaptador de Ethernet 2, ó. Aqui. O IP é o... D61, beleza? E quem que foi o servidor de HCP? Final o quê? 21. Quem que é o 21, Samuel? Olha aqui em cima, ó. A máquina virtual. A máquina. Beleza. Então, está funcionando direitinho. Aqui, agora, ele vai entrar ali, ó. E atualizou o laptop. Na minha rede, agora, quem fornece IP é o Windows Server 2012. Né? É isso. Esse é o procedimento que vocês vão ter que fazer aí na rede de vocês para conseguir fazer a prática, né? A prática dessa semana. E aí, vocês podem pegar a IP. Por que vocês têm que esquecer a rede? Vocês conseguem enxergar no celular por que vocês têm que esquecer? Porque no momento que estiver conectado antes, vai estar com o IP antigo, antes de mudar aí na concoração. Exatamente, Armando. Aí, a concessão, às vezes, o seu roteador aí da sua Wi-Fi, ela te deu uma concessão de mais de um dia, dois dias, certo? E aí, a concessão ainda vai estar vigente. Então, o fato dela estar vigente, na hora que você mandar conectar, ele vai usar o mesmo IP que ele já estava, entendeu? Essa aqui é a ideia. É isso mesmo, essa aqui é a ideia. Então, o que nós temos que fazer? Vocês têm que esquecer a rede e conectar de novo, né? Para dar certo. Pode fazer pelo celular, tá? E aí, vocês podem me mandar um print do celular e pode mandar um print dessa tela aqui, esses dois prints só. Que aqui vai estar a concessão, concorda ou não? Sim. É isso. E tem que desativar o... Você tem que desativar o... Como é que fala? O servidor do HCP daqui, né? Então, eu vou habilitar ele aqui, porque eu vou desligar meu notebook, aí, senão... Se você não habilitar ele depois que você fizer o experimento, né? Você vai... Aí, ninguém mais vai conectar na rede, né? Então, eu tenho que vir em carro e tenho que... Avançado, eu tenho que ir em rede, eu tenho que habilitar. Clicar aqui em habilitar. Beleza? Esse é o procedimento. Aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar aqui que eu vou ajudar o Bernardo. Mas eu... A nossa aula, ela é até aqui, né? Até esse ponto aí mesmo. É a nossa aula. Aí, eu vou finalizar aqui a gravação, mas eu vou ficar aqui, eu vou ajudar o Bernardo nessa parte específica da rede dele. Vamos ver se o servidor do HCP dele vai funcionar direitinho. Beleza? Quem quiser participar, fica à vontade, tá? E aí, eu vou fazer agora.